Um drama político indiano que aponta em House of Cards e acerta a novela da Globo. Nos caminhos sombrios da política indiana de Nova Delhi, as portas do poder são abertas para mostrar a verdade. Uma das maiores democracias do mundo é abalada por escândalos de manipulação, dinheiro e corrupção. Cheio de clichês, aqueles do pior tipo, como o filho tentando envenenar o pai em busca de poder, Tandave é o tipo de história sobre disputas políticas entre personagens com pouquíssimas nuances. Ou são ruins demais, ou são bonzinhos demais. E o pior é aquele tipo de série que trata o espectador como idiota, os personagens falam em voz alta qual será o próximo passo que eles vão dar, como se a trama fosse complicada assim a ponto de ninguém entender. Não, é uma trama incrivelmente básica e com eventos extremamente convenientes para o enredo mover com facilidade. Parece roteiro escrito por jovens roteiristas que juram ter a melhor das ideias, que juram que vão entregar uma história profunda, mas que falham miseravelmente. Eu sei que você nem tinha ouvido falar de Tandave, talvez fosse uma daquelas joias que eu ia encontrar uma vez ou outra espalhada pelo mundo. Não é. Longe disso, é mais uma série que provavelmente parecia ser uma boa ideia no papel, mas que se mostra ruim depois de executada. Gostava de House of Cards? Conseguiu assistir até a última temporada? Pois eu não consegui. Eu parei antes. Não sei que fim levou a Claire. Você sabe? Então me conta nos comentários e se torna membro do Clube dos Rabugentos. Eu te garanto que vai valer a pena.